Na história da tecnologia, na história da humanidade, você precisou criar laços de confiança entre pessoas e por isso as instituições surgiram. E essas instituições normalmente elas te cobram um preço muito caro para garantir a confiança das coisas. O banco te cobra taxas, as instituições te cobram impostos, para garantir que essa confiança aconteça. E quando você fala em blockchain, é a primeira vez na história em que você não precisa mais das instituições para diversos usos, tanto financeiro, quanto notariais, quanto de registros. OriginalMy é uma plataforma de autenticidade que utiliza a blockchain como protocolo. Na prática, como a gente opera? A gente faz registro de autenticidade de documentos digitais no blockchain. Se você, por exemplo, é um autor, produz obras artísticas, um compositor, um pintor, um escritor, você pode autenticar aquela sua obra artística no blockchain e qualquer pessoa de posse daquele documento original pode verificar a qualquer momento se aquele conteúdo é autêntico ou não. Então, a gente primeiro começou fazendo autenticidade de conteúdos digitais, pensando na propriedade intelectual. Só que depois de fazer essa primeira camada que a gente lançou em 2015, as pessoas começaram a questionar por que eu não poderia assinar contratos através do OriginalMy. Então, a gente vem pensando em modelos de assinatura que pudessem ser muito fortes. Existe um grande problema na justiça, principalmente, quando você assina um contrato digitalmente, as pessoas normalmente alegam, não fui eu que assinei, não era eu que estava atrás do computador no momento da assinatura ou a empresa assinou por mim. Os bancos têm aquele token. O banco tem uma cópia do token que você tem. Muitas pessoas têm problema com o banco porque aparecem coisas lançadas na sua conta que você não autorizou. Então, pensando nisso, em todas essas dificuldades de identificar o autor daquela assinatura, a gente desenvolveu um protocolo para a identificação de pessoas baseada em blockchain, focando lá na frente na assinatura de contratos. A gente consegue assinar contratos utilizando essa identidade blockchain, a gente chama isso de identidade blockchain, utilizando essa identidade nova de uma maneira em que você prova que foi aquela pessoa que fez a assinatura naquele momento. Através, tem inúmeros controles de segurança e a gente vem implementando cada vez mais e mais novos controles para aproximar ainda mais a autoria da assinatura no caso.